A Volts é uma empresa brasileira de veículos elétricos de duas e três rodas. Foi fundada por Renato Vilar, que investiu 5 milhões de reais que veio do próprio bolso e da sua percepção do aumento da demanda pelos segmentos dos elétricos. A empresa que trouxe visibilidade e alavancou as vendas de motos elétricas no Brasil a usar o marketing inteligente para chegar ao público jovem, ávidos por novidades e economia, vindo a se tornar a maior marca de motos elétricas no Brasil. Renato Vilar tem 36 anos. Durante três anos, ele gerenciou o time de vendas da Ambev, até que, em 2013, empreendeu a P2M, uma distribuidora de componentes de motocicletas. Durante viagens de negócios, Renato Vilar percebeu como a mobilidade elétrica era promissora. A Volts iniciou com vendas focadas exclusivamente pela internet, pelo site da empresa, até que, no início, não tinham lojas físicas no Brasil, exceto a sua loja própria em Recife. A Volts lançou o seu primeiro produto no final de 2019, a scooter Volts EV1, que prometia ser uma opção ágil e econômica para o trânsito das grandes cidades, também apostando em fatores como design moderno, itens de comunidade e proposta Eco-Friend. O scooter é alimentado por um motor elétrico de 1.800 watts, silenciosa e similar a uma moto cinquentinha a combustão, assim como seria capaz de fazer 60 km de autonomia e 60 km por hora, gastando algo em torno de R$ 1,20 por carga. Por ter pouco mais de 100 peças, enquanto uma moto a combustão de baixa cilindrada possui coja de 600 peças, isso significa menos serviços e gastos com manutenção. Foi lançada na época por R$ 9.000 com frete grátis. Foram vendidas aproximadamente 1.600 unidades do modelo EV1. Em novembro de 2020, a Volts lança sua primeira moto elétrica, Street, a Volts EVS. Em apenas uma semana do lançamento, da pré-venda, vendeu 2.000 unidades, superando as expectativas do mercado. Depois de fazer sucesso com a primeira geração da EV1, que emplacou mais de 1.500 unidades desde o lançamento, no final de 2019, a Volts apresentou em janeiro de 2021 sua scooter EV1 Sport, que além de um novo painel e outras melhorias, a scooter EV1 com um motor mais potente de 3.000 watts, com maior autonomia e com velocidade máxima de 75 km por hora. No primeiro semestre de 2021, a Volts anunciou um aporte de R$ 100 milhões. Com o dinheiro, a marca investiria na primeira fábrica de motos elétricas da Zona Franca de Manaus e aumentará a oferta de produtos e criará mais lojas conceito. A rodada de investimentos foi liderada pelo Creditas e contou também com a participação do UVC Investimentos, fundo de venture capital do Grupo Ultra, companhia responsável por empresas como Ipiranga, Ultragás e Extra Farma. Em maio de 2022, a Volts e o iFood lançaram a EVS Work, voltada para entregadores do iFood, onde os mesmos poderiam adquirir a moto com preço bem menor. Além do valor diferenciado, os entregadores do aplicativo Delivery também teriam acesso a uma assinatura especial do sistema de troca de baterias. Para acabar com a limitação da autonomia, um dos principais problemas das motos elétricas atualmente, a Volts lançou no segundo semestre de 2022, em parceria com o iFood e com o Turbo, Ruby de Inovações da Ipiranga, um projeto que inclui venda de motos sem baterias e plano de assinatura para a utilização das estações de troca de baterias. Lançado em agosto de 2022, o primeiro triciclo elétrico de produção nacional, com visual de um trator futurista, o veículo é dotado de um baú de 750 litros e capacidade para transportar até 290 kg de carga. O veículo é voltado a empresas e indústrias e sua compra só poderá ser efetuada exclusivamente sob encomenda. A Volts inaugurou em junho de 2022 sua fábrica na Zona Franca de Manaus, com investimentos de R$ 12 milhões e capacidade de produção de 15 mil unidades por mês. A planta de Manaus é de extrema importância, uma vez que nos permite dar um passo à frente na estabilização da cadeia de suprimentos da China, diz o céu da Volts, Renato Vilar, em comunicado à imprensa. Além de garantir o melhor controle de qualidade, permite ainda uma oportunidade de obter melhores custos dos produtos. Antes da inauguração da fábrica, a Volts só contava com uma linha de montagem em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Com apenas dois modelos em sua linha, a Volts se tornou a sétima marca mais vendida do Brasil. No início de 2022, a marca superou em vendas no Brasil gigantes do setor, como Harley Davidson, Suzuki, Dafra e Ducati. Isso é um dado muito surpreendente, ainda mais para uma marca tão nova e totalmente nacional. A Volts teve os piores desempenhos de emplacamentos em 2022, nos meses de junho e julho. Depois de sucessivos recordes, a empresa começou a ter problema nas vendas e entregas, o que fez a Volts sair do top 10 das marcas que mais vendem no ano. Existe hoje um gargalho na entrega das motos da marca, o que tem provocado atrasos e deixado muitos clientes insatisfeitos. Em alguns casos, pessoas que compraram modelos da Volts estavam esperando há mais de um ano pela entrega. Além da questão dos problemas no prazo de entrega, em especial do modelo EVS, tem também reclamações sobre a demora da empresa em restituir compradores que desistiram da compra por conta da demora, reclamações por problemas técnicos de modelos, falta de peças, como também problemas com os pontos de troca de baterias. Um lançamento que não se confirmou foi o da EV1 Plus, uma evolução da EV1 Sport, que teria mais potência, porte e velocidade, e contaria com motor central. Apesar desses problemas, o canal aqui torce para que a gestão da empresa faça os ajustes necessários em sua estrutura para a solução desses problemas e que venha a oferecer mais modelos elétricos com boa relação custo-benefícios e com um ótimo pós-venda.